Pra essa reforma andar, você vai ter que entrar de ajudante na história, porque eu não sei, não. Deus me livre, Deus me... Ti, Deus me livre, tá? Obra que nem sogra quando chega na casa da gente, né? Fica eternamente, Ti. Agora, eu tô achando uma coisa muito estranha, sabia? Ó, esse pedreiro aí, esse cara aí, não sei, não. Acho que, ó, acho que aí tá levando algum por fora, hein, Ti. Porque, dá uma olhada. Só tem entulho, a casa inteirinha, só tem entulho. Dá uma zona. Oi, pai. O que vai ter pro café hoje? Ovo cru. Ih, cuidado aí que pode ver um pinto-vivo dentro. Se vier um pinto-vivo, eu mando pro senhor substituir o do senhor que já morreu. E aí, de repente, a mamãe fica até agradecida, né, pai? Ah, a melhor coisa é ter voltado pra cá. A gente tá vivendo uma lua de mel. Ô, Rodolfo, cadê meu café? Tá mais pra lua de madeira, hein? Madeira? Do seu caixão. Ô, Rodolfo, olha, se liga. Sabe quem eu encontrei hoje no aplicativo de encontro? A Neide. É, eu dei like. Se vira, mané. Ih, tá travando, tá fora de área. Caiu, caiu. Caiu, sem caiu. Vem sola, é muito cara de pau, né? Além de chifrudo, é cara de pau, né? Caiu foi a moral dele. Escuta, que mesa de café é essa? Não tem nada, não tem pão, não tem faca pra passar manteiga, não tem nada? O que é isso? Não, tá tudo sujo, tá tudo sujo. Só vou conseguir lavar depois que a Doralice desligar o chuveiro. Ah, isso é problema de encanamento. Isso é outra coisa que esse pedreiro tem que resolver nessa casa. Por enquanto, o pedreiro só usou o cano no quarto da Doralice. Ai, as curvas da Doralice. Pelanca agora é curva, é? Eita, eita. Que isso? Que irritante! Peraí, vocês estão querendo matar o pai de vocês de susto? Nossa senhora, quase me matou também. Tia, o senhor já tá morto, só falta aceitar. Aí, gente, na moral, essa casa tá com tanto buraco na parede que já tá dando pra cortar caminho. Não, eu não tô conseguindo fazer nada nessa casa por causa dessa obra, pô. Bom dia! Bom dia! Ai, que louquinho! Com obra sem obra, você nunca fez nada direito, né? Fala a verdade. Ah, senhora... Gente, onde é que tá a maldita extensão, hein? Que tava na bancada aqui. Eu tô precisando saber onde é que eu enfiei a tomada da cafeteira. Eu tô com essa resposta na ponta da língua. Olha lá, aí, aí. Aqui, achei! Achei! Achei, viu? P seguro, né? Que louco! A nossa casa vai ficar linda, nosso sobrado vai virar mansão. Sobrar alguma coisa desse sobrado. Você tá bem... Não se aproxima, não se aproxima. Eu não sei se eu vou sobreviver a essa obra, hein? Américo, todo pessimista, Américo. Pelo amor de Deus, não seja essa pessoa chafurdando o calabouço da tristeza. Você era o que mais queria reforma e agora tá aí falando um monte de coisa. Pelo amor de Deus, não sejais um pobre coitado. Eu sempre sejeis pobre. Que verbo é esse? Subjuntivo do plural. Eu vou anotar isso daí, viu? Gente, pelo amor de Deus, a obra é assim mesmo. Desarruma pra depois arrumar, ué. É, mas a minha dinda que foi malandra, tá? Que começou arrumando o quarto dela. Enquanto essa casa tá caindo. Tomara que caia mesmo. Na sua cabeça, Américo. Olha só, presta atenção, Américo. Só pra recapitular, tá? Seu ingrato, essa casa é minha. E você vive aqui de favor, tá? Só que eu não quero ficar mal humorada, não. Porque eu tô muito feliz que hoje é a inauguração da minha suíte Master Top Plus. Totalmente repaginada. E como é que foi esse banho? Foi bom porque a louça tá péssima, tá? Ai, o banho foi maravilhoso. Fiquei horas e horas naquela água quentinha, aquela ducha maravilhosa. Onde? Oh, gente, não tem nada pra comer, não? Mó fome, hein? É, meu intestino tá até doendo. Não seria estômago? Ai, Miguel, calma, ainda não tive aula de história. Não seria biologia, Michele? Não foi São Pedro que gritou... Incontinência ou morte? Bom dia, família brasileira! Aí, trouxe um pãozinho bem quentinho, tá ligado? Pra todo mundo começar o dia animadão. Meu dia já começou animadão. Eu amo a sua baguete. Tia, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu, hein? Eu tô falando do pão dele. Finalmente comida. O que é isso? O que é isso? Calma, gente, calma. Calma, calma. Calma, calma. O pão é o pão. Eu tô falando do pão ali, o pão na mão dele. Ah, comida, comida. Comida, né? E aí, molecadinha, que desespero, hein? O pai de vocês não alimenta vocês, não? Peraí, que parada é essa daí? Aqui todo mundo é muito bem alimentado, parceiro, entendeu? Fica na tua aí, tá bom? O que não falta é variedade. É, aqui em casa vareia mesmo. Pelo amor de Deus, gente, vamos embora que eu tô atrasada. Vambora. O que é isso, gente? Biloco, não esquece de ajudar o Reginaldo com as coisas, tá? Tá bom, tá bom. Aliás, Reginaldo, não esquece de terminar de passar a tinta lá no quarto da tia, tá? E depois prioridade nesse buraco, tá? A prioridade dele é o buraco do quarto da Doralice. Isso aí é mesmo. Gente, depois vocês guardam esses materiais, hein? As crianças podem se machucar com isso, não. Ô, Luciana, quem mora aqui sou eu. Você tá entendendo que eu que moro aqui, o Reginaldo aí é só um funcionáriozinho que surgiu do nada aí, entendeu? Quem é que manda nessa casa? Ué, tia Dorinha. Ai, Biloquinho, bichinho que eu tô atrasada, viu? Beijo, meu amor. Tchau, beijo. Espera! Olha o carro! Meu Deus! Ô, Regis, então, hoje é a inauguração aí da minha suíte, então falta você pintar aquela parede que você parou no meio, né? Não, ali é só dar um acabamento, mesmo uma mãozinha de tinta. Ah, mas eu quero que você passe essa mão bem devagarzinho, tá? Tá. Que nem que você passou ontem, tá? Fica tranquila que de corrida aqui é só minha massa. Ah, tá. Eu detesto o homem apressado. Imagina. Vocês viram o que acabou de acontecer? Preliminares. Ah, que não é nada disso, cara. Esse cara aí, ó, esse cara tá enrolando a Doralice. Esse cara tá querendo o meu lugar aqui, hein? De vagabundo? Esse cara tá querendo assumir o meu território. Ele quer assumir o meu território. Eu tô te falando, ó, tem coisa feia aí, hein? Coisa feia? É. Com certeza tem, Amélio, com certeza. Mas o seu estofo pode ir embora a hora que ele quiser. Não fica assim também, não. Eu não vou pra lugar nenhum. Você me respeita. Vocês me respeitem. Eu sou seu tio, não esquece disso. E olha, não, negócio de preliminar, não se preocupe porque eu tenho... Eu não sou bom, não, porque eu tenho... ejaculação precoce. Tio, não é nada disso. O senhor tá viajando, eu tô falando do pedreiro. Vem ver um negócio aqui. Então dê de graça. Vem ver essas contas aqui. Dá uma olhadinha. Dá só uma olhadinha pra não dizer que eu tô maluco, entendeu? Eu tô aqui, tô aqui. Tio, essa obra tá igual ao senhor, tio. Por quê? Devagar, quase parando. Chega. Aqui. Olha só, olha só, olha só. Tinta óleo. Tinta óleo. Bar da Esquina. É, Bar da Esquina. Onde fica? Onde fica? Onde fica? Sex Shop Benzinho. Olha o nome do Sex Shop. O que vendeu nesse Sex Shop aí? Roliço. Ó, Américo, eu tô aqui te fazendo uma pergunta de boa. Você já começa a me esculachear de novo. Olha só, por favor. Pera aí, pera aí. Não, calma aí, pera aí, nada. Pera aí, pera aí, deixa eu falar. Ô, direitos. Cadê os direitos? Roliço 2.0. Cara, ouve bem. Deve ser o que ele tinha comprado na... Roliço é uma parada que tem essa largura e uma, assim... E é 2.0, é... Então... Deve ter comprado no Sex Shop. Deve ter, deve ter, deve ter. Eu ouvi falar. Isso tá muito estranho, hein, Américo. Eu tô falando que essas notas tão estranhas, cara. Não, eu tô falando do seu tio mesmo. Que foi? Epaminondas, Epaminondas. Esse cara tá roubando da gente, eu vou provar, hein. Ah, o quarto vai ficar espetacular, Lady. Tio, tio. Tio, tio. Tio, tio. É, deve ter ejaculação precoce também. Rapidinho, você viu? Muito rápido, hein. Bom, tenho que ir agora na loja de material de construção, tá ligado? Pra comprar mais rejunte. Ah, você tá falando isso de rejunte pra me dar uma indireta pra eu ir junto, né? A senhora precisa só passar o cartão, né? Ah, o cartão? O meu cartão tá estouradão. É mesmo? Mas por você, Regis, eu ultrapasso qualquer limite. Ai, Jesus! Tchau! 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 Tchau!